Homossexualidade total. É. Vou ler uma pra você aqui. Tá legal. Agora, eu não queria que o pessoal, só porque o vídeo que eu mostrei foi sobre uma situação de homossexualidade, que vocês ficassem achando que é sobre isso. Vocês viram agora mesmo que a primeira pessoa que eu respondi não tem nada a ver com uma fixação homossexual. Homossexual são aquelas coisas que a gente não tem coragem de dizer. E que às vezes dizem, se abrirem-se, eu preferia morrer. Ou então eu me escondo para sempre. Mas se no seu coração você não aguenta mais conviver com isto, porque isso mata, dá vontade de morrer, tira a alegria de viver, é só uma questão de tempo e murcha a gente mesmo, se esse é o seu caso, escreva aqui no chat também, tá bom? E aí, bro? Caião, vou tentar ser breve, o mais breve possível. Mas por favor, é importante que você leia até o fim. Eu vou ler, meu amigo. Entendi. Em 2011, sofri de vários distúrbios emocionais, depressão, síndrome do pânico, fobia social, entre outros. No dia 2 de julho deste mesmo ano, em 2011, subi no parapeito de um prédio de 17 andares. Sim, 17 andares. E me atirei. Não morreu, né? Porque senão ele não estava se morrendo. Não, ele não é psicografado. Ah, não é. Não é psicografado. Não fui eu. Não. Antes disso, pedi perdão a Deus por não conseguir gostar de mulheres. Por não ser como ele queria que eu fosse. Depois disso, achei que a igreja era o meu lugar. Fracasso. Pulo do 17º andar, mas ele não explicou o que aconteceu. Ele não explicou. Asa delta, parapente, paraquedas. Se foi de bang jump, porque o bang jump volta, né? É, de elevador externo, ou que se caiu em cima de uma cama bolha, um toldo, alguma coisa, né? É, ou então caiu no 16º. Ou então, me diga, é uma metáfora. O lei do 17º andar é uma metáfora de como eu me abismei no nada. Pode ser. Não. Mas... Eu queria só que ele explicasse esse detalhe. É, tem que explicar o que aconteceu para ele voltar. É, porque isso não é filme do 007, né? Ele caiu, ele caiu, ele caiu no 17º, se machucou, bateu em várias paredes e caiu em cima de um toldo. Ah, é? Você está sabendo disso? Ele caiu de fato, é, eu estou sabendo do caso. Sim, sim. Ele ontem falou com o Disque Paz, com a Néria, contou a história toda. Entendi. Ele contou agora para dar um, está dentro do contexto da história dele, está dentro do contexto desse povo. Certo. Ah, então é isso. Então tá bom. Esse papo do toldo, eu vi esse papo. Vamos lá, então. Décimo sétimo, paredes e todos... Paredes e os todos afins? É. Caiu em cima de um caminhão de colchões? Não, porque uma pessoa, para ter a coragem de chegar no décimo sétimo andar de um edifício e pular... O cara tá na final. A pessoa não pode dizer que esse indivíduo não queria morrer. Ninguém pode dizer, não, tava manipulando, ninguém... Quem é que vai manipular? A quem? Nem dublê de Hollywood faz isso. Então, a decisão dele foi morrer. O que na realidade aconteceu é que ele morreu e não deixou. E a graça de Deus não lhe permitiu falecer no corpo. Porque a sua decisão foi uma decisão de quem morreu. Na realidade, você um dia morreu. Na hora que você tomou aquela decisão e pulou no vazio, é como o sacrifício de Abraão oferecendo Isaac. Mesmo que o anjo tenha segurado na mão dele Abraão, Abraão, não, Abraão, aconteceu. Porque toda a intencionalidade se consumou. E no seu caso, você pulou. Agora, o que mostra a gravidade profunda do significado dessa dor, dessa angústia dentro de você. Isso. Vamos seguir? Vamos. Aí tem uma outra informação aqui. Ele sobreviveu e hoje ele anda de bengala. Sacou? Certo. A Adriana falou com ele no telefone. Ah, tá. Me ligou no celular. Entendi. No meio do programa. Ela estava lá atendendo. A minha, Adriana. A sua, Adriana. Não, eu mandei aqui e falei, Adriana, vê o que é isso aí. Ela ligou, falou com o cara e o cara mandou aqui a mensagem. Ah, entendi. É que tem uma ramificação. Ah, tem uma rede, né? É, tem uma rede. Enquanto está aqui, tem um... Eu passei em cima da padrana, está lá no chat também olhando e ele falando com o cara e tal. Tudo bem. Que legal. É, legal. Está todo mundo de olho no Papo de Graça. Aí, depois disso, eu achei que a igreja era no meu lugar. Um fracasso. Conheci você, Caio, através de um amigo amado. E a partir de então, sinto-me cristão. Uhum. Tenho deixado a prática homossexual gradativamente. Uhum. Tenho buscado as coisas de Deus e te agradeço imensamente por isso. Uhum. Você é uma benção em minha vida. Amém. Oro a Deus para que você seja um multiplicador na terra da palavra e da verdade do Evangelho. Amém. Pergunto. Dois pontos. Caio, é possível ser cristão e ser homossexual? A abstinência da prática homossexual é uma escolha ou uma regra a seguir? Uhum. É possível ser cristão e ter uma condição de homossexualidade. Sim. Não é possível ser cristão e se entregar ao homossexualismo. A homossexualidade é uma condição que existe na pessoa. assim como a minha heterossexualidade, a homossexualidade, a feminilidade, são qualidades, são características, são condições. Então, em relação à homossexualidade, é possível alguém ser cristão e carregar uma condição de homossexualidade. O que não pode é se ele se aplicar ao homossexualismo. O homossexualismo, primeiro, é de natureza ideológica. Passa a ser uma filosofia. Passa a ser um argumento. Passa a ser uma bandeira. Passa a ser uma catequese. Passa a ser uma guerra. Passa a ser um projeto. Passa a ser uma prática. Passa a ser, frequentemente, uma prática com contornos promíscuos. Passa a ser uma atitude cada vez mais beligerante e odienta e em busca de sedução. É uma expressão que carrega todo aquele espírito romano descrito por Paulo na epístola dele aos romanos, no capítulo 1º. Quem quiser ler do verso 16 ao 32, em que saberá o que eu estou dizendo. É nessa perspectiva ideológica promíscua e desumanizante e fixada, idolatricamente, no projeto, seja, vamos dizer, do ânus, vamos tomá-lo como simbólico, no ânus como objeto de culto na vida, é que não é possível, porque não há espaço no Evangelho para nenhuma entrega a nada que não seja negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. E aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, o descanso para a sua alma, e aprender com o jugo de Jesus, que é suave, a viver uma vida humana, sóbria, digna, equilibrada, tranquila, calma, pacificada, prudente e serena em Deus. Sua segunda pergunta. Se eu sou um cristão, e tenho uma condição de homossexualidade, não ter relações sexuais, homossexuais, é regra ou é opcional? Foi mais ou menos isso que ele perguntou? É uma escolha ou uma regra a se seguir? É uma escolha ou é uma regra a se seguir? Bom, Jesus falou sobre isso, não propriamente sobre a homossexualidade, mas sobre algo com muita equivalência do ponto de vista do significado da sexualidade. Quando ele falou sobre os eunucos, porque havia eunucos que eram heterossexuais castrados por uma ação violenta, de um senhor de escravos, de um rei, e ele, pela castração, perdia naturalmente, depois de um tempo, as suas pulsões de natureza físico-química, em relação ao interesse pelo sexo oposto, ele podia apenas não ter nenhum desejo de outra via homossexual, mas ele estava ali para ser aquele autômato de serviços nas cortes, por exemplo. Havia um segundo tipo de eunuco, que era aquele que nascia eunuco. Por que nascia eunuco? Porque sendo um homem, no caso, especialmente se está referindo sempre a homens, quando se fala de eunucos na antiguidade, sendo um homem biologicamente, tendo pênis, toda a constituição física de um homem, o indivíduo nasceu sem a pulsão sexual de um homem, pelo menos não a pulsão sexual de um homem em relação à mulher, a desejar possuir a mulher. Por isso, esse eunuco, que nasceu sem a pulsão sexual de possuir a mulher, ou o eunuco, sem essa condição também, sem esse desejo de possuir a mulher, mas caracterizado por uma disfunção também de natureza física, ou um eunuco hemafrodita, que carregava parte da genitália e expressão peniana, e de várias naturezas, e que se inadequavam ao processo de normalidade física do coito, eram pessoas que, nascendo numa determinada condição de escravidão, por si mesmas, já se tinham feito eunucas desde o nascimento, nasceram com aquela impossibilidade, nasceram sem aquela atração, nasceram sem aquela vontade, nasceram sem aquele excitamento, pelo menos em relação ao objeto, o oposto que se deveria desejar. Então, nesse caso de eunucos de corte, que nasceram eunucos, eram figuras ideais para se colocar na corte, porque era como encher uma corte com pessoas homossexuais cuidando das mulheres, ninguém estava afim de mulher. Essa era a função social de um eunuco na antiguidade, entre outras, mas essa é uma das mais importantes. E por último, Jesus disse que tem um terceiro tipo, que são aqueles que se fazem eunucos, por amor ao reino de Deus, que, de maneira bem imediata, era o caso dele, Jesus, que não teve relações sexuais com ninguém, não casou com ninguém, não envolveu-se com o sexo oposto, o caso de João Batista, ou provavelmente o caso do apóstolo Paulo, que não era o caso de Pedro, talvez tivesse sido o caso de João. Provavelmente também, como diz Paulo, em 1 Coríntios, fosse o caso de Barnabé, a quem ele diz que era um indivíduo que também andava sozinho, como ele. Pessoas que escolheram, como Paulo diz em 1 Coríntios 7, servir integralmente a Deus, como uma causa sublime, e entenderam que não teriam energia na vida para se dividirem entre dois mundos, um muito privado, que demanda toda atenção, cuidado, carinho, e um outro de serviço, ao todo da existência, e preferiram escolher aquela outra perspectiva missional. Jesus disse, e a aqueles que a si mesmos se fazem eunucos, por amor ao reino de Deus, que não significa apenas dedicação missional a uma causa, a causa do reino, mas significa, sobretudo porque o reino de Deus está dentro de nós, escolhas excelentes a respeito da vida, escolhas superiores, escolhas que ampliem o Senhorio de Cristo em mim, escolhas que gerem cada vez mais a minha percepção da realidade de Deus na minha vida, e me dêem um coração cada dia mais prazeroso na obediência a Ele. Essa é a escolha, essa é a melhor parte. Jesus todavia concluiu dizendo, nem todos todavia estão aptos para este conceito. Ora, quando Jesus disse isto, Ele disse que esse era o ideal, o ideal que cada eunuco, seja qual seja a sua condição, seja eunuco de alma e coração por amor ao reino de Deus, mas nem todos estão aptos no sentido mental, no sentido psicológico, no sentido espiritual, no sentido do desenvolvimento do caráter, no sentido da segurança pessoal, no sentido da amizade com Deus, da comunhão com Deus, do refastelamento do espírito em completude diante de Deus, nem todos estão aptos, porque só essas coisas nos tornam aptos para essas escolhas superiores na vida, e transcendentes na vida, nem todos, pela ausência de tal poder, de tal aptidão, ou de tal percepção, ou de tal nivelamento, ou de tal consciência, ou de tal fé, não estão aptos para o exercício deste conceito, nem todos estão, alguns estão, nem todos, aí para aqueles que estão, eu os estimulo a viverem a grandeza desse conceito, se a condição é anômala, como a de um eu nuco, para aqueles que não estão, eu os estimulo a não serem promiscuos, a não se prostituírem, a não se destruírem, a não viverem na sombra, a não se esconderem, a não fazerem show, a não fazerem espetáculo, a não levantarem bandeira, nada disso, mas a serem sobriamente honestos, discreta e sensatamente simples na sua franqueza, que não chama atenção, mas não habita as sombras, que não escandaliza, mas também não anda escondido da vida, é isso que eu ensino, com essas palavras e com esses termos, sem detalhamentos, pedindo a cada um que com a sua própria consciência decida se está apto para este conceito que melhor seria, segundo Jesus, por amor, por discernimento do reino de Deus, se não estiver aqui, não deixe de viver o ideal de Deus, escolhendo o pior do inferno para a sua alma, é o que eu digo a todo mundo.